Vamos conferir agora esse aqui Esse aqui já é esperado A entrega que seria hoje mesmo É um disco Já aproveitei, uma boa promoção Claro que esses discos Eu vou deixando sempre aqui na descrição Pra que você dê uma olhadinha Confira, clica no link e dá uma olhadinha Como é que tá o preço hoje que você tá vendo esse vídeo Pode ser que esteja no mesmo preço que eu paguei Pode ser que esteja mais caro Ou pode ser que esteja até mais barato Já aconteceu, tem uma vez que eu botei um vídeo lá E no dia que eu postei o vídeo O disco tava mais barato que quando eu paguei Aqui está Muito bem, muito bem Chet Baker Aqui é uma edição da Craft Mais uma série de relançamentos Com a qualidade de audiófila Essa Craft aqui é excelente E é um Riverside Que licenciou Pra que fosse gravado esse disco Do Chet Baker Cantor e trompetista Aqui no caso acho que ele tá só tocando trompeto Não canta não Posso me enganar, não sei Então aqui tem, olha só Diz aqui que é o corte dos tapes originais analógicos As masters Pelo Kevin Gray Que é o engenheiro de som que tá fazendo essa série toda da Blue Note também Classic Vinyl Series Então tem referência Tem aqui também tocando Feature Jazz Legend Bill Evans E aqui tem um explicativo sobre a qualidade do áudio Como é que é a captação do áudio Depois vou dar uma conferidinha Então vamos lá Deixar pra tirar o xirinque depois Porque tem sticker Então com sticker Pra aproveitar depois Com o plástico que vai ficar em definitivo aqui nele Porque o xirinque vai sair Vamos lá Como já disse em outros vídeos O xirinque com o tempo ele começa a encolher E amassa a capa Então aqui está Apesar de ser uma prestagem da Craft Com o selo original da Riverside Saiu originalmente lá na década de 60 Muito legal esse aqui E pesadão Com plástico de primeira qualidade Olha só Vamos ver agora se está Aparentemente Nada a criticar Um pena Aparentemente nenhum Lindo demais Mais um Grande trabalho A poder Aproveitar Mais um jazzão brabo Aqui pra minha coleção Vocês sabem Jazz é o meu estilo favorito De música E é por isso que eu tenho vestido mais Em LPs novos De jazz Raramente você está vendo aqui LPs novos de outros estilos Às vezes acontece Uma boa oportunidade Mas no geral eu tenho vestido realmente Em jazz Tá bom galera Muito legal Felizaço Agora curti Esse discão aí E Apurar né A qualidade do áudio Se realmente é tudo isso Que prometem né Vamos lá Ei pessoal Aqui num lugar diferente Pra abrir um pacotinho diferente Esse aqui não é comprido não Eu não sei o que é isso não É surpresa hein Não sei se é presente Da Amazon De algum de vocês Aliás eu gostaria de dizer Que aqui na descrição do vídeo E sempre nas descrições dos vídeos Tem um endereço Um endereço Pra você me mandar alguma coisa Caso eu queira Aliás Você deve estar estranhando esse cenário Nesse cenário Porque eu estou Na clínica da minha esposa Na Flávia Pois é Eu estou aqui É onde chegam os pacotes E aqui sempre tem gente Em casa é difícil Opa É presente mesmo Olha só hein Hum Que beleza Quem será que o Flávia mandou hein Não sei Não sei Vamos ver aqui Tem bilhete Tem bilhete Vamos ver quem é Vamos ver quem é Parabéns Rodrigo Nogueira Você atingiu a marca de 30 mil inscritos Acompanhe seu canal já há algum tempo E sucesso Aprendo muito sucesso E mantém a alegria de sempre De usar o vinil É do nosso amigo Tiago Tiago O benfeitor do canal Tinha que ser Grande amigo Que vive presenteando aqui É muito gentil você Viu meu caro Tiago Muito obrigado mais uma vez Nem sei o que Mas já estou agradecendo Porque os seus presentes Sempre são ótimos E aqui temos um Parece um nível hein Vamos ver Vamos ver Olha só Olha só a atenção Que é um livrão bonito Oh rapaz Que legal Puxa que ideia Olha só Do meu colega aí B-Tuber Luiz Felipe Carneiro Que é jornalista também Seu lançamento A história Bastidor de segredos Deixou as loucuras Que marcaram O festival do mundo Pela Globo Livros O livro do Rock in Rio É olha só Pelo visto Foi reeditado Relançado né Porque estava fora de catálogo Muito bom Acaba querendo mesmo Grande presente Mais um presente Do Tiago Muito obrigado meu amigo Estou finalizando inclusive A leitura do livro Que eu estou atualmente Já estou na dúvida Para escolher qual será A próxima leitura Valeu Muito obrigado Muito bem senhoras e senhoras e senhores Mais dois pacotinhos aqui Da senhora Amazon Pois é Links Sempre aqui na descrição Para você dar uma conferida No preço do produtinho No dia que você está vendo o vídeo E se você por acaso Adquiriu alguma coisa na Amazon O link do tiozão Você dá uma colaborada Sem nenhum custo profissional E aqui está Getúlio do Lira Neto Biografia Pois é Olha só Aqui Nós temos De 1930 a 1945 Portanto é o volume Dois E o outro E o outro E o outro Vejamos aqui Vejamos aqui O que será O que será O que será O que será O volume 1 do Getúlio Está uma promoção Na Book Friday E eu aproveitei Está muito legal Muito bom Muito bom É isso então pessoal Vamos ver aqui mais uma Olha o estado da caixa O perigo Olha o estado da caixa Que os caras me entregam Está muito suado aqui dentro Ai 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 Vamos ver Vamos ver Torcer para que tudo esteja bem Mas Dessa vez aqui Está feia coisa Sabe Agora que sentaram em cima O cara veio na moto Sentou em cima Do pacote Não pode Alô Bom Aqui Não tem papel bolha Não tem nada Nenhuma proteção A caixa está Direta aqui Bom Mas pelo menos tem essa caixa Parece que está tudo aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Atenção Frustration free Opa Muito bem Aqui está Aqui está Opa 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 Muito bem Olha só Blue Note Classic Vinyl Series Mais um Prustration free Diz aqui Original Tapes Analógicos Masterizado pelo Kevin Gray 180 gramas Introduzindo Kenny Cox And the Contemporary Jazz Quintet Vocês estão vendo aí É um quinteto multiracial Feito na Alemanha Pela Blue Note Que está Vamos agora Vamos abrir Será que é o selo Anos 70 Um classicão Ou é Mais moderno Vamos ver Tem tempo Que eu não pegava Um Blue Note Classic Vinyl Series Também está escasseando Lá Eu peguei quase tudo Pelo menos Tudo dessa série Vamos lá Tem muito ainda O selão clássico Blue Note Classic Vinyl Series Vamos ver Se está empenado Ou não Vamos ver Tem uma ferpa Nata Zero 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 Zeradíssimo Zeradíssimo Maravilha Agora eu vi Então eu vou pedir licença Senhoras e senhores E já ouvi já O meu Kenny Cox Mais um da série Blue Note Classic Vinyl Series